Olha, um foragido da justiça foi localizado por policiais militares hoje no Jardim Leonor. Então, mandado de prisão contra esse rapaz, expedido pela justiça lá de Ibaiti. O rapaz que aparece na foto é o Alex Júnior Rodrigues. Ele foi preso por policiais civis no Jardim Leonor, aqui em Londrina, contra um foragido de Ibaiti? Exatamente. Perpetuou um crime de roubo na cidade de Ibaiti. Existia essa prisão temporária contra ele de cinco dias, motivo pelo qual ele foi capturado já. E, de pronto, nós já entramos em contato com o Ibaiti e já o encaminhamos imediatamente, tendo em vista a urgência e o exíguo prazo da prisão, tendo em vista que a prisão é uma temporária de cinco dias. Doutor, ele aqui na delegacia chegou a mencionar, doutor, como foi esse roubo? Se foi roubo de estabelecimento comercial ou residência? Não, e nós também não tínhamos muitas informações, tendo em vista que é um mandado de prisão. O mandado de prisão só mostra o motivo de qual é o crime que ele está sendo acusado, mas não especifica onde, nem quando e nem os motivos desse mandado. É um crime grave. O mandado, a prisão temporária, geralmente, é para fins de investigação. Possivelmente, o delegado que pleiteou essa prisão tentou localizar esse indivíduo, não foi possível e pediu essa temporária a fim de apresentá-lo imediatamente à delegacia, onde poderá ser feito o reconhecimento pessoal. E, se comprovado esse reconhecimento pessoal, essa prisão temporária fatalmente irá virar uma prisão preventiva. E aqui, Londrina, se de repente ele cometeu algum tipo de crime de roubo, que o pessoal que havia de mentir contado com vocês, né? Por isso, é de suma importância essa ligação que a polícia tem com a imprensa, porque ao divulgar essa imagem desse indivíduo, podemos estar mostrando à população quem é esse indivíduo e se ele praticou outros crimes. Aí, a importância da TV, que a pessoa assistindo, reconheça esse indivíduo, já comparece na delegacia, e nós podemos, com essa tecnologia, implementar mais crimes contra esse indivíduo e ele, daí, não consegue ficar em liberdade. Aí, permanece custodiado e responde pelo seu crime preso. Os policiais lá de Baiti estão investigando esse rapaz ali, como sendo suspeito de roubos naquela região. Por isso, esse mandado de prisão temporário, né? Ele já foi levado direto para a comarca daquele município, onde responde aí por esse crime de roubo. Por enquanto, fica preso. Mas, se confirmaram na sequência que ele representa realmente um perigo para a sociedade, o delegado de Baiti deve representar pela prisão preventiva dele, o que, daí, dificulta e muito a liberação desse jovem. Preso aqui, Londrina, esse cara com mandado de prisão por Baiti.